Por trás dessas paredes, histórias que emocionavam. Eram os grandes sucessos do cinema mundial, exibidos na tela do cinema. Seu Gelson e seu José lembram bem desse tempo. Eles trabalhavam como operadores de máquinas no antigo Cine São José, do bairro Oficinas, em Tubarão. As sessões eram feitas nos três períodos, e às vezes até de madrugada. A Rua Altamiro Guimarães era ponto de encontro para quem queria assistir aos principais filmes da época. O cinema era o top da época. Hoje é televisão, e na época era o cinema. E o cinema era lotado, todas as sessões que tinham eram lotadas. Domingo mesmo não tinha outro lugar para ir que não fosse o cinema. Era a única diversão que havia. Então, veja, eu trabalhava o dia inteiro numa oficina. E à noite eu ia para o cinema, para mim era uma grande diversão. Porque tinha os amigos, tinha o filme para assistir, e aquele bate-papo curriqueiro, né, do dia a dia, lá com o pessoal. Era isso, isso aí é que dá saudade na gente. O Cine São José foi inaugurado em 1958, e era uma das 11 unidades de cinema espalhadas pela região sul do estado. A rede pertenceu à família Altoff. Cada sala comportava cerca de mil pessoas, e era a opção preferida de entretenimento na cidade. Rodrigo pertence à família, que na época administrava essa rede de cinemas. O arquiteto fala da importância da preservação desse tipo de local, que faz parte da história de Tubarão. Ele é um edifício de características modernistas, e eu diria que a cidade se empobrece se ela não ter preservado, não digo a cidade como um todo. Ou seja, tem que crescer, a verticalização é uma tendência, e lógico que muitos edifícios e construções de casas antigas estão demolidas. Mas preservar a história e a memória arquitetônica é importantíssima, para valorizar inclusive a paisagem urbana. O Cine São José já foi até tema de trabalho de conclusão de curso. Jaline é formada em arquitetura e urbanismo pela Unisul, e realizou estudos na estrutura onde funcionava o cinema, e observou de perto como os efeitos do tempo afetaram o prédio. Entrei lá, assim, esperando alguma coisa, mas realmente, tinha só as paredes, o quadrado, né, o telhado, sem o piso, só alguma coisa de piso. O mezanino que existia na época também não estava mais. Então eu comecei a fazer o levantamento da área, com as medidas, levantamento fotográfico, pesquisar a história do lugar. O cinema funcionou até o ano de 1970. Depois disso, o local ficou assim, abandonado. Recentemente, o prédio foi comprado por um empresário que está estudando o que deverá ser construído no local. Até lá, o sentimento para muitas pessoas que vieram até o cinema é que o local seja revitalizado, para que os bons momentos vividos aqui sejam para sempre lembrados. Eu acho que é muito bom que aquilo ali seja, vamos dizer, recuperado e passar a ser novamente o cinema. Então, assim como a própria ferrovia, o Museu Ferroviário e o Cine São José, a igreja São José Operário, são marcos na paisagem urbana importantíssimos de ser preservado. Não é só prédio, as pessoas vão se fechando para dentro de casa, então acho que Tubarão é uma cidade que está crescendo bastante e precisa de espaços culturais, espaços de lazer. E é legal que já resgata a memória da cidade.